Em mais uma ação de combate e prevenção ao coronavírus, a Prefeitura de Açailândia, por meio da Secretaria de Saúde, Departamento de Vigilância Sanitária, está atuando com várias equipes na fiscalização aos transportes alternativos, para que sigam todas as normas de higiene e proteção para evitar o contágio do Covid-19. Nós estivemos agora há pouco conversando com o presidente da cooperativa. A gente está fazendo primeiro essa parte de orientação e também fiscalização. A gente teve essa conversa com ele para saber como estavam os procedimentos e a gente vai estar fazendo o monitoramento, fiscalizando se realmente estão sendo cumpridas as regras com base no decreto. As equipes estiveram nos quatro pontos de vans da cidade, conversando e orientando os motoristas, assim como passageiros, sobre a importância de seguir rigorosamente as normas protetivas. É muito satisfatório, nós ficamos felizes por isso, até mesmo porque só assim nós estamos divulgando. É uma prática que nós já vinha fazendo, devido aos avisos de rádio e televisão, e recomendando a cada operador para fazer o trabalho, a prevenção. A gente sabe que tem resistência por parte de algum passageiro, mas nós fazemos a nossa parte. Prefeitura Municipal de Açailândia, de mãos dadas com você.